Por favor, agora meio dia 27, teve acidente grave hoje cedo, em pleno centro de Londrina, tá? No cruzamento da Espírito Santo com a Paranaguá, um dos pontos mais perigosos da nossa região. Põe de novo a imagem aí, por favor. Olha o momento. O choque dos dois carros e aquela história, um não desrespeita a sinalização, o outro acha que pode também. E aí termina nessa lambança. Meio dia 28. Logo de manhãzinha, muita movimentação de bombeiros, SEAT e polícia no centro de Londrina. Toda mobilização por causa desse capotamento. Observe que o carro branco ficou destruído depois de ser atingido por esse Peugeot, que também ficou com a frente bastante danificada. A motorista daquele Peugeot Prata estava vindo aqui pela Paranaguá e deveria ter parado aqui na esquina, que a gente percebe, inclusive, que tem sinais de pare por todos os lados aqui, pintado no chão, placa também. Mas ela acabou avançando a preferencial e bateu no carro que descia aqui a Espírito Santo. O motorista daquele carro, claro ali, que está sendo movido nesse momento pelos bombeiros. O motorista é um rapaz de 21 anos, o Daniel Rossi Almeida. Ele acabou ficando preso ali às ferragens e foi atendido pelo SEAT. O rapaz ficou de cabeça para baixo, dentro do carro capotado, até a chegada do caminhão dos bombeiros. Por sorte e também por estar de cinto de segurança, o motorista só teve ferimentos leves e foi levado até o hospital evangélico. Quem mora aqui na região diz que não aguenta mais tanta batida aqui nessa esquina. Sempre acontece. Gente, eu estou toda arrepiada porque a gente está tomando café da manhã, é uma batida. A gente está no almoço, é uma batida. A gente está no jantar, de madrugada a gente acorda de súbito. Isso está um absurdo, gente. A gente vive com medo. Às vezes a gente está atravessando a rua, eu vejo acidente, sabe? Eu não sei o que precisa mudar, não sei se é os motoristas. Para os bombeiros, a responsabilidade por tantos acidentes numa esquina bem sinalizada é dos próprios motoristas. Aqui é uma região que tem a preferencial e as que cruzam. Toda essa região, na verdade, sempre está ocorrendo esse tipo de acidente, colisões. Independente de quem é a culpa, a verdade é que os moradores dizem que alguma providência precisa ser tomada antes que as batidas nesse cruzamento acabem em tragédia. Porque tem um pare ali nessa esquina que aconteceu da Paranaguá com o Espírito Santo. Mas as pessoas acham que estão... Gente, esse celular tem que sair da mão dos motoristas. Alguém tem que fazer alguma coisa também. E outra coisa, ali na Sergipe, acabou os acidentes ali. Quando colocaram aquele redutor de velocidade. Se tiver que fazer isso, tem que fazer. Mas tem que mudar essa realidade. A realidade que a gente tem que mudar é a consciência dos motoristas, tá? Enquanto a gente não tiver o respeito à sinalização, pode ter semáforo, pode ter lombada, pode ter o que for, que esse tipo de história vai seguir acontecendo. Meio dia 31. Olha só.